Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Júlia, sou a minha irmã Davi e é com! E hoje nós vamos ensinar vocês a fazer sorvete de iorgute rápido e fácil, então vamos lá? Para isso nós vamos precisar de um iorgute e um palito de sorvete. Para fazer o sorvete nós vamos furar. Agora eu tenho que esperar um pouquinho para ele endurecer e para você saborear. Bom gente, já está durinho, o sorvete já está no ponto e agora nós vamos tirar ele. Pessoal, estou tirando aqui agora, vamos ver como ficou. Se você tiver dificuldade para tirar, faça que nem estou fazendo, molhando. Agora pessoal, beijo e momento! Vamos ver se deu certo? Deu certo! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, ative o sininho nas notificações. Tchau, até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!